Música Nossos pais já proclamavam a breve volta de Jesus E esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz A promessa é verdadeira, Jesus Cristo iremos ver Mas se a noite já está longa, logo vem o amanhecer Nós somos a geração, a esperança Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará Nós pregamos e esperamos O retorno de Jesus Não cansemos de falar Sobre a volta de Jesus Que Ele vem enfim buscar Os que comprou com Sua cruz Jesus Cristo é nossa herança Ele inspira a nossa voz É a razão da esperança E da vida que há em nós É a razão da esperança E da vida que há em nós Nós somos a geração, a esperança Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará, breve Jesus voltará Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará Nós pregamos e esperamos O retorno de Jesus Nós pregamos e esperamos O retorno de Jesus Breve Jesus voltará, breve Jesus Anyway, levando Israel Convistos